Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero muito que sim! Bom, pessoal, olha, eu aqui de novo, trazendo pra vocês uma receitinha bem especial. Dessa vez, a gente vai estar fazendo uma torta salgada com pão de forma. Isso mesmo, pessoal! Essa torta é maravilhosa, fica uma delícia, é simples e rápido de fazer. Gente, é tudo de bom pra fazer aquele lanche no final de semana, um almoço, por que não? Porque é muito gostosa. E, pessoal, eu vou passar pra vocês aqui os ingredientes que a gente vai estar utilizando. Bom, nós vamos usar maionese, tá, pessoal? Vamos estar utilizando ervilha, milho, azeitona. Vamos estar utilizando também um pouco do creme de leite, tá? Batata palha e azeite, tá, pessoal? E, gente, aqui eu tenho, vou fazer ela de frango, tá? Eu tenho aqui, pessoal, um quilo de frango desfiado, tá bom? Eu cozinhei ele na panela de pressão por 20 minutinhos, com sal, vinagre e colorau. E coloquei, gente, um pouquinho de manjericão. Eu costumo colocar folha de louro, mas eu não tinha folha de louro, aí eu coloquei manjericão e colorau. Gente, ficou uma delícia esse franguinho. Aí eu deixei assim, ó, desfiei ele todinho, tá? Tá bem cozidinho ele. E, pessoal, esse tabuleiro aqui eu vou utilizar pra poder, gente, mexer aqui esse recheio, tá? E esse daqui, gente, eu vou montar a nossa torta, tá? E, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês também a batata. Pessoal, essa batata aqui, ela já tá cozida. Eu cortei aqui cinco batatas. Eu deixei ela ficar bem cozidinha, só na água. E sal, tá bem cozida e macia. Eu vou amassar ela com gafo pra tá fazendo aquele purezinho, tá, pessoal? E a gente vai colocar, pessoal, sobre a nossa torta, tá, pessoal? Eu gosto muito dessa torta com purê de batata. Fica maravilhoso. Esse purê eu só coloquei sal mesmo nessa batata. E vou tá colocando um pouquinho de margarina, tá, gente? Só isso mesmo. Com o sal e a margarina, o purê já fica uma delícia. Então, vamos lá, gente. Ah, eu vou colocar também um pouquinho de maionese no purê. Gente, eu não mostrei pra vocês. Eu tô utilizando aqui um saco de pão de forma. Eu tirei essas beiradas aqui dele, ó. Porque fica bem mais apresentado na torta, tá? E eu tô utilizando aqui um saco de pão de forma, tá? Pra começar aqui a nossa receitinha. Primeiramente, eu vou colocar aqui o frango, tá? Esse franguinho, como eu falei pra vocês, já tá temperado. Tá uma delícia. E agora, pessoal, vamos colocar aqui, ó, ervilha. Gente, eu vou colocar meia lata de ervilha, tá? Meia lata de milho. Meia lata. Vou misturar aqui, ó. Gente, pensa na delícia que é isso aqui. Muito bom essa torta de frango, é maravilhosa. Agora, pessoal, eu vou cortar aqui, ó, a azeitona, tá? Porque essas minhas azeitonas, elas tá com caroço. Eu vou cortar elas. Gente, eu já cortei aqui a azeitona. E agora, pessoal, eu peguei um pouquinho de cheiro verde. Que eu tinha na minha geladeira. E vou picar aqui também, ó, que dá mais um sabor maravilhoso nessa torta. Dá uma mexidinha. Gente, eu costumo falar que o sal é a gosto, tá, pessoal? É, no meu caso aqui, eu já cozinhei o frango, né? O filé de frango, que eu cozinhei na pressão, já tava com sal. E também, né, vai ter a maionese. Aí, tudo isso tem sal, né, gente? Então, o sal é a gosto. Agora, pessoal, vamos colocar a maionese. Você coloca mais ou menos 200 gramas de maionese, tá, gente? Pra ficar bem cremoso. Aí, dá uma mexidinha. Eu vou colocar também, pessoal, creme de leite, tá? Que ele ajuda a ficar mais cremoso ainda, tá? Opa, caiu aqui pra fora. Deixa eu dar uma limpadinha ali, gente. Olha, gente, agora é só mexer, ó. Deixa, pessoal, bem molhadinho esse recheio, viu? Bem cremoso. E, pessoal, aqui é criatividade. Você pode tá colocando cenoura ralada. Eu só não vou colocar porque, gente, infelizmente, eu tô sem o ralo. E não tem como ralar cenoura. E é melhor cenoura ralada, entendeu? Aí eu não vou botar por isso, porque eu tô sem ralo. Mas se você tiver na casa de vocês aí, coloca cenoura ralada. Ral uma cenoura. Nossa, fica tudo de bom também. Pode colocar queijo, tá, pessoal? Queijinho picado em pedaço. Ou queijo ralado, tá? É que eu vou tá fazendo aqui com os ingredientes que eu tenho em casa. Aí, gente, eu vou botar aqui também, ó. Duas colherzinhas de azeite. Que fica muito bom também nessa receitinha. E mexe. Gente, na verdade, eu coloquei... Eu resolvi colocar tanto a lata de milho, quanto a lata de ervilha todinho, tá? Então, é uma lata de milho e uma lata de ervilha. Não se preocupe, que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Gente, aqui agora eu tô fazendo o purê, tá? O purê, pessoal, eu coloquei também umas duas colheres de maionese. Pra dar um gostinho, amargo o purê, tá? Amassei a batata e botei duas filézinhas de maionese. Olha, gente, que lindo. Ó. Tá muito gostoso isso aqui, pessoal. Tá vendo? Gente, agora aqui eu reservei a água do frango que eu cozinhei. E reservei aqui, tá, gente? O caldinho dele. Pra poder a gente molhar os pãozinhos de forno, tá? 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 Se inscreva no canal. 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 Até que ficou bonitinha, né, pessoal? Gente, olha aqui a delícia que ficou essa torta, gente. Salgada e gelada. Hum, Jesus, gente, eu queria muito dar pra vocês um pedacinho dessa delícia. Mas, pessoal, não tem como, né, pessoal? Hum, meu Deus, só tem como vocês saberem se vocês fizerem a receita, gente, faz a receita, pessoal, porque isso aqui é tudo de bom. Uma delícia, fica super, super, super cremosa, gente do céu, minha primeira receitinha de torta de pão salgada aqui do canal, ficou muito boa. Olha que maravilha, pessoal. E eles vão amar, tá? O que é bom a gente compartilha, né, pessoal? Então, é isso, gente, gostou da receitinha? Meu Deus, olha que bom, gente, que delícia, ó, mais um pouquinho, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.